Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mateandro e tô trazendo mais um desafio aqui pro canal. Eu fiz um desafio um tempo atrás que vocês gostaram muito e pediram pra mim fazer um novo. E cá estou eu, tô muito empolgado com esse desafio porque eu acho que vai ser muito divertido. Eu vou falar aqui como que vai funcionar esse desafio, calma aí, segura. E depois eu vou falar sobre esse desenho do vídeo que eu tô fazendo, que é do desafio, pra vocês entenderem na prática como que vai funcionar, tá bom? Então, primeiramente, curta esse vídeo se você gosta de desafios, se inscreve no canal, deixa um comentário aí embaixo falando alguma coisa legal pra gente conversar, enfim. Olha só, esse desafio vai funcionar da seguinte forma. Sabe quando você pega um personagem de um filme, de um desenho animado, sei lá, e desenha ele no seu estilo ou muda a personalidade daquele desenho, tipo, sei lá, faz uma roupa diferente, só que mantendo as características do desenho, sabe? Tem um nome que é dado pra isso, mas eu não lembro. Se você sabe o nome desse negócio, tipo, de transformar um personagem em... Enfim, comenta aí embaixo, porque eu esqueci, eu não lembro. Nesse desafio, a gente vai, nós vamos, vocês, porque eu já fiz, escolher um personagem de algum desenho animado, de algum filme, algum personagem que vocês gostem, e vão transformar esse personagem na Ariana Grande. Olha que... é cada sacada, gente, eu não paro, a minha mente não para, é um mar de possibilidade. É louco, eu parei. Então, o desafio vai ser esse, transformar algum personagem na Ariana Grande. Por que Ariana Grande? Eu poderia falar pra vocês recriarem esse personagem, tipo, no gosto pessoal de vocês, ou, tipo, criar alguma coisa diferente a partir daquilo ali, sabe? É... só que eu pensei, não, eu acho que eu vou colocar tanto um obstáculo nesse caminho, mas um obstáculo que vai, na verdade, ajudar as pessoas, tá? Então, calma aí, vou explicar. Por exemplo, a Ariana Grande, ela tem um estilo muito marcante, ela usa muita bota, amo, muito moletom, ela usa muito rabo de cavalo, ela dá umas variadas aí nesse rabo de cavalo também, mas, enfim, ela é muito conhecida por usar o rabo de cavalo, né? É... ao escolher o personagem de vocês, vocês não vão estar, tipo, perdido, solto, assim, vocês não vão ficar sem o norte, vocês já vão ter meio que um caminho a seguir, que é o estilo da Ariana Grande. Então, isso vai ajudar vocês, porque, tipo, vocês já vão saber que vai ter que ter bota, vai ter que ter um casaco grandão, ou um moletom, então, vocês já vão ter uma ideia, entendeu? Então, vocês só vão ter que aplicar as cores daquele desenho, a personalidade daquele desenho nessa pré-definição que é a Ariana Grande, entendeu? Eu acho que vai ser muito divertido. O personagem que eu escolhi pra fazer o meu desafio foi a Sailor Moon, vai estar passando aí na tela. É de um desenho que eu assistia muito quando eu era criança, gente, eu amo esse desenho demais. É... que é de uma menina, tipo, super preguiçosa, que não gosta de estudar, que é toda atrapalhada e super dramática, sabe? E eu não sei porquê, mas eu sinto que tem alguma conexão entre a Sailor Moon e a Ariana Grande. Acho que foi por isso que eu liguei as duas, sabe? Ah, eu vou falar também qual vai ser a hashtag que vocês vão usar nesse desafio, porque... No outro desafio eu não lancei uma hashtag, vocês só me marcavam uma foto e pediram pra mim colocar uma hashtag pra ficar mais organizado. Quando vocês postarem a foto lá no Instagram, usem a hashtag desafiomateandro, tá? Hashtag desafiomateandro. E olha só, atenção pra data do desafio. Pra quem quer que o desenho apareça no vídeo. Se você não tem interesse nisso, você pode fazer, tipo, daqui a um mês, tá tudo certo, não tem problema. Mas se você quer que eu mostre o seu desenho em vídeo, o desafio começa hoje, dia 19, nessa terça-feira, e acaba na próxima terça-feira, dia 26, fechou? Então, dia 26, já encerro o prazo, porque no outro dia eu já gravo o vídeo do desafio, mostrando os desenhos e tals. Não esqueçam de colocar na legenda da foto qual personagem vocês escolheram pra fazer o desafio, porque pode ser que eu não saiba só olhando pela foto, então, pra mim, fazer o vídeo e falar qual foi o personagem direitinho, coloquem na legenda o nome do personagem, coloquem foto, enfim. Lembrando que, provavelmente, eu não consiga mostrar todos os desenhos. No primeiro desafio, eu achei que, tipo, poucas pessoas iam participar, que eu ia mostrar todo mundo, que ia dar pra colocar todo mundo, só que não deu. Sério, eu me surpreendi demais, teve muito desenho, então eu não sei como que a galera vai receber esse desafio, eu não sei se vai ter muita gente ou não, mas, assim, eu vou mostrar o máximo possível. Vocês vão postar a foto lá no Instagram, me marquem na foto, só que, tipo, não deixem de colocar a hashtag na legenda Desafio Mateandro, tá bom? Então, colocando a hashtag Desafio Mateandro, vai ficar todos os desenhos lá na mesma página. Então, tipo, vou conseguir acompanhar tudo, vou conseguir curtir e comentar todos, tá bom? E as coisas que eu uso como critério pra analisar o seu desenho é apenas a sua criatividade, a forma que você pegou o tema e usou da melhor forma, entendeu? Eu não vou analisar técnica de pintura ou de desenho, de contorno, porque isso não importa. O que eu quero ver é criatividade. Então, ó, digamos que vocês escolham, sei lá, a Mabel, de Gravity Falls. Quem conhece a Mabel aí? Eu adoro ela. Então, vocês vão transformar a Mabel na Ariana Grande, vão fazer ela de bota, de rabo de cavalo, e vocês podem fazer o personagem do jeito que ele é no desenho, tipo, o próprio desenho e colocar a roupinha da Ariana Grande ou vocês podem fazer como eu que fiz a Sailor Moon dentro do meu traço, da minha personalidade e coloquei a roupa ali. Tem uns macetes aí pra você conseguir representar o personagem. Por exemplo, a Sailor Moon, ela tem um uniforme ali de marinheiro e tal, que tem as cores predominantes azul, vermelho e branco. Então, eu basicamente mantive essas cores, azul, vermelho e branco e coloquei no meu desenho, entendeu? Aí o que que eu fiz? Ela já tem uma bota vermelha, a Sailor Moon. Então, eu só fiz essa bota no estilo das botas que a Ariana Grande usa, desenhei um moletom e coloquei a... basicamente a estampa do moletom mais ou menos no formato que é a roupa da Sailor Moon, entendeu? Usei aí, tipo, uns... uns recortes, uns negócios, assim, pra lembrar a roupa dela. O cabelo da Sailor Moon é muito grande, então eu mantive esse cabelo grandão. Ela tem um laço, assim, tipo, na blusa dela e eu coloquei esse laço no cabelo pra prender o cabelo, sabe? Achei que ficou bem legal, assim, bem moderninha. Então, vocês vão fazer isso, vão escolher um personagem, tipo, sei lá, a Sam, de três espinhas demais. Vão desenhar ela como se fosse a Ariana Grande e pode parecer que, tipo, não tem muito o que fazer porque é um moletom e uma bola tem um rabo de cavalo. Mas não, gente, dá pra usar muito a criatividade. O obstáculo que eu falei é exatamente esse, você usar a sua criatividade numa coisa pra fazer um negócio diferente, bem louco, entendeu? Por exemplo, vocês podem fazer uma bota mais justa, vocês podem fazer uma bota mais folgada ou uma bota cheia de cadarço. Inclusive, o último vídeo aqui do canal é ensinando a fazer botas, então vai lá dar uma olhada se você ainda não assistiu, porque aí já dá aquela ajudada, né? Eu fiz especialmente pra ajudar nesse desafio. Então, você pode variar aí nessa bota. Vocês podem, no lugar do moletom, fazer, tipo, um casaco enorme, gigante, sabe? Ou fazer, tipo, uma blusa com a saia e jogar um casaco bem compridão em cima, sabe? Tipo, fechado até a metade, aberto na parte de cima. Enfim, gente, olha aí uma só se da Ariana Grande que vocês vão ter muitas inspirações. No rabo de cavalo vocês podem fazer, tipo, esse meu com a franjinha. A Sailor não tem franja, então eu mantive essa franjinha dela. Vocês podem fazer de diversas formas, tipo, o rabo de cavalo todo preso, pode deixar umas mexinhas soltas, assim, da franja. Enfim, pode fazer umas trancinhas que, ai meu Deus, um... Nossa, eu poderia ter feito isso, tipo, um rabo de cavalo, assim, que nem esse do meu desenho, só que com várias trancinhas no meio, sabe? Enfim, gente, dá pra variar bastante. Peguem aí o personagem que vocês mais gostam de desenho animado, de filme. Ai, de Harry Potter, gente, já pensou transformar a Hermione na Ariana Grande com a bota um uniformezinho? Meu Deus. Obrigado. São muitas possibilidades. Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, porque a gente conversa, tira todas as suas dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, um grande beijo, um forte abraço. Tchau!